Então, acho que nós precisamos debater isso melhor. É um assunto espinhoso, mas eu quero passar para frente, porque o espectador aqui perguntou agora há pouco quando o PT vai reagir aos ataques do Ciro Gomes. Diz que todo dia o Ciro Gomes vem nas suas lives, em algum lugar, atacando o PT, seja na Globo, enfim, ele tem sido convidado constantemente da Globo, não sei porquê, mas ele tem atacado bastante o PT. E o PT, reagir ou esperar fazer uma frente ampla para o Ciro? Ele tem atacado o PT porque daí tem espaço na Globo. A única forma do Ciro aparecer é falar mal do PT. Vai morrer com seu próprio veneno, Ismael? Não tem jeito. O Ciro já tentou, tentou, foi candidato a presidente da República, não sai dos 10%, dos 12% e aí ele quer que o PT apoie ele para engrenar. Ora, se o PT tem essa força, o PT lança um candidato, porque vai apoiar o Ciro Gomes, que não tem compromisso nenhum programático com o partido. Uma coisa, uma aliança onde uma candidatura tenha viabilidade, condições, ele não tem. Então, eu já tirei de frente essa questão de ficar respondendo o Ciro. acho ele um mau caráter, é isso que eu acho, e disse que não responderia mais. A gente tem uma boa relação com o PDT, tem uma boa relação com o Lupe, conversamos sempre, participamos de eventos. É legítimo o PDT querer ter candidato, se quiser ter o Ciro que tem, não tem problema nenhum, mas não embarcaríamos nessa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.